Então faz fila e pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Fica à vontade, sobe o morrão É o baile das estrelas que arrasta a multidão Pegou o passaporte? Pode entrar Melhor baile do Rio de Janeiro é aqui Sobe lourinha, desce morena Senta pros cria, senta aqui na penha Aqui nós pega forte, te leva até o céu Quem vai te pegar firme é a tropa do fiel Vem capiranha e não se esqueça Seja bem-vinda Que é o baile das estrelas Então faz fila e pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Fica à vontade, sobe o morrão É o baile das estrelas que arrasta a multidão Pegou o passaporte? Pode entrar Melhor baile do Rio de Janeiro é aqui Sobe lourinha, desce morena Senta pros cria, senta aqui na penha Aqui nós pega forte, te leva até o céu Quem vai te pegar firme é a tropa do fiel Vem capiranha e não se esqueça Seja bem-vinda Que é o baile das estrelas O que é o baile das estrelas O que é o baile das estrelas A liga das estrelas E-vinda Seja bem-vinda Saima Saima Tchau.